O Speedway Music Park oferece para você a trilha ecológica do Morro do Boi, feita com quadriciclos de 250 cilindradas. Mas se você é destemido como Andrés Chiavon, pode fazer esta trilha com muito mais emoção, a bordo de War Palace é um turbo de mais de 1500 cv. Confira! Caramba! 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 Um, quatro, três, sete, cinco, sete, sete, um, André Esquiavo! Olha que bacana, prestem atenção, vamos lá e prestem atenção que vai ser puxada! E aí, o que resolve? Cinco, sete, sete, sete! Opa, parou! Opa, parou!